Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal e vamos de volta com Among Us Ah, eu e JP como impostores Isso não vai prestar Eu vou ficar aqui fingindo que eu vou fazer minha tarefa Junto com a galera ali pra dar aquela disfarçada, né? O JP, eu tô achando que ele já tava planejando matar alguém dele Onde o JP vai? Eu precisava matar alguém de uma forma mais limpa O JP veio pra cá Ih, chip Vai, JP, pega um que eu pego o outro, vai Boa, JP, pensamos igual Dois corpos aqui Dois corpos, velho Tinha dois corpos na navegação Eu fiquei entrando no entanto Na navegação Eu vi duas pessoas entrando dentro do duto Dois pessoas entrando dentro do duto? É, dois assassinos Tem dois corpos Ah, mas você viu quem é que entrou no duto? Não Eu não consegui Legal você Eu vi dois bilhantes entrando no duto Legal, legal você, Alemão Legal, galera Eu não consegui ver o corpo Galera, peraí, peraí, peraí Ok, a gente não sabe quem é os assassinos Eu sei que o Ninja Mini não é porque eu vi ele fazendo o meteoro Eu também tenho É, ele tava junto comigo na hora que rolou os dois assassinatos Se não é o Alemão, não é o Cenorita, não é o Ninja Mini O que que o resto tava fazendo? Eu tava no lixo Eu tava fazendo Eu também Eu fiz o lixo lá de cima Isso, eu fiz o lixo de cima Eu fui fazer o lixo de baixo Não, eu não te vi, Machal Eu fui fazer o lixo de baixo Eu não te vi Eu peguei o lixo lá em cima Depois eu fui lá pra baixo Só que eu fui pela direita É, eu fiz o lixo de baixo E não te vi Tá, e aí, gente É, e aí Eu tô, eu tô esquipando, meu Não tem Eu tô esquipando também Eu vou votar porque eu sou filho Eu gostei que já mataram o Chico E o Chico não podia apostar em nome Que isso? Quem vota ninguém? Alemão e tais Beleza Tá na minha lista Fiquem de olho, hein Fiquem de olho Tá na sua lista, Marechal? É, tá na minha lista São os próximos que eu vou matar É, tá bom Então mata aí, arrombado Eu falei que eu desci pela direita Mas pela direita foi onde estavam os corpos Eu acho que eu falei coisa errada O Thais tá me seguindo Eu não devia ter falado Que eu desci pela direita pelo lixo Eu posso ficar aqui fingindo Que eu tô fazendo as minhas tarefas 20 segundos pra poder matar alguém JP JP Eu poderia consertar a iluminação? Poderia Mas não vou fazer isso Vou ficar aqui escondido Bem aqui atrás Aqui atrás não tem como ninguém ver E quando chegar alguém aqui Pra consertar energia Eu quero nem saber Eu vou passar É o podão É melhor ficar aqui fazendo Ah, o JP tá aqui Deve ter matado alguém Ah, o Chico foi embora Ai, meu Não Boa, JP Boa, JP Vamos embora daqui Foi muito Muita estratégia É o corpo de quem agora? Vixe Vixe, mataram dois Seguinte, seguinte O Ninja Mini e a Hayashi Estavam indo pra elétrica Eu tava indo pra desfazer Os dois estavam mortos Eu tava no admin Pra colocar os cabos A última vez que eu vi o Ninja Mini Ele tava no oxigênio Comigo com o Thais E com o alemão Depois eu encontrei o Thais E o alemão sumiu É Eu tava no admin Eu tava no admin Onde você tava, JP? Com certeza os dois assassinos Tavam juntos Um de vocês dois Tá mentindo Onde você tava, JP? Eu tava fazendo o Simon Says Sabe? Do reator Lá na esquerda Não Aquele lá Que você tem cinco etapas E tem que apertar E vai aumentando Um quadrado De cada vez Tá, eu acho que o alemão É um deles É, o alemão O alemão, ele A gente tem que botar em alguém A gente tem que botar em alguém Eu poderia muito bem Tente matar todo mundo Ô Thais, o que que você Ué, por que eu, Thais? Não, mas eu tava junto com o Ninja Mini Na hora que o Ninja Mini Saiu de perto de mim Você sumiu junto com o Ninja Mini E na hora que eu encontrei o Ninja Mini de novo Ele tava morto Mas o Ninja Mini tava onde, filho? No oxigênio Quando a gente tava os três Você tava fingindo fazer o lixo Teoricamente Eu fiz o lixo Seu animal Caraca Calma, cara Começou a xingar Eu tô citando o cenário Não sou eu Tá desesperado o alemão Não sei não, viu? É, então Tá bom, é você mesmo 20 segundos Seu arrombado 20 segundos Eu vou votar no alemão É meu voto Eu não sei não Olha, o alemão votando em mim, mano Muito safado Muito Ixi Cabou-se Cabou-se É o JP O Marechal É o JP O Marechal Muito Muito Mano Os cinco caras fizeram o lixo, velho Todo mundo tá fazendo o lixo nesse jogo, mano Tarefa comum Tarefa comum Cinco pessoas Eu e JP Como impostores De novo Isso deu muito certo Da última vez Quando você é impostor Você tem que ficar aqui Fingindo Que vai fazer as tarefas É Mas Agora Olha lá O JP já sabotou a iluminação Se eu não vim pra cá Já vão começar a desconfiar de mim Então Pronto Já tô tudo consertado Vamos fingir que a gente tá fazendo tarefa Aqui junto com o Del Poderia matar E acusar Aí eu acho que eu saí muito cedo Da onde o Del tava É Eu tô errado É Finge que tá olhando as câmeras E não olha Vamos embora daqui É Tá Não tem ninguém mais por aquele lado Por esse lado na verdade É Mas eu tenho medo de matar as pessoas Porque De vez em quando as pessoas me acusam por nada Nada Eu vou ficar aqui parado JP sabotou a iluminação novamente Então a gente tá aqui perto Consertar a luz Já consertaram a Soruxi A Soruxi me viu Ela gosta de me acusar Aqui nessa lenda de esteroides Vamos ficar aqui escondido Pra ninguém nos ver Epa Onde eu tava? Perto do meteoro Eita A única pessoa perto ali Eu vi o nome do Xeremal Do Marechal ali Xeremal 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 Viu? Aparentemente no meteoro Mas eu sinceramente não notei Que o meteoro tava Calma aí Ele tava lá embaixo? Eu tava junto A Soruxi me viu passando lá embaixo Não, não, não Calma aí Calma aí Deixa eu falar com ela Vixi Ele tava lá embaixo É E do nada ele apareceu lá em cima Não, não Eu não tava lá em cima Você ficou muito tempo lá em cima Perto da Desligando a luz Aqui desligando a luz Eu fiz as duas tasks do fiozinho Não Perto da luz lá Os dois negócios Você faz de sonso não? Ô louco Eu fiz lá Eu liguei a luz Tava lá você E tava o Acho que o Del que tava Morto, né? Não No começo No começo Foi eu, você e o Del lá ligar a luz Aí eu fiz as tasks Lá de ligar os fios Xeremal Oi Qual foi a primeira testa que você fez? O da chavinha lá em cima Ah, tá esperto A segunda? Da chavinha Eu fiz o da chavinha lá em cima Cacete Do lado direito É a segunda A segunda foi a da Um dos A ligação dos fios Aí depois apagaram as luzes Mas o que vocês tão me acusando? Tava lá junto com o Juruti lá embaixo Não tava nem perto do Del Vota em mim, vai Vota em mim Nossa Então eu votei já Eu já votei já Muita acusação Sem prova Nossa Eu estou com um histórico ruim de mentiroso Das vezes que eu fui impostor Eu não consegui mentir muito bem E mais uma vez O meu amigo impostor matou E acharam o corpo Onde eu passei E estão me acusando Aí, JP É você, né? Que tá matando as pessoas JP, ele adora apagar as luzes É, isso é coisa dele A gente vai andar juntinho Então Você quer andar junto comigo, JP? Consertaram a iluminação Eu vou ficar um tempo sem matar ninguém Porque Toda vez Me acusam Não, se eu não mato ninguém Me acusam Se eu mato Me descobrem Tá meio complicado aqui Ficar com essa Com esse Com esse pessoal aqui Me acusando Eu vou até ficar Meio longe do JP Só falta ele ter matado Alguém por aqui Eu vou ficar longe do JP Ah lá Ele apagou as luzes de novo Provavelmente ele está cometendo Um homicídio Vou ficar longe Daquele elemento Consertaram as luzes Já já Vai aparecer Alguém morto Ah Olha Eles estão acabando de fazer as tarefas Eu vou ter que matar alguém Esse é o primeiro que eu vi Eu vou matar Não consigo sabotar nada Alemão Vem cá Alemão Vem cá Mata Ai Não consegui clicar Agora não dá Opa Achamos um corpo Quem era o Virginho? Por que achamos um corpo? Porque estava eu e a Hunter E eu também né E eu também né Estava lá né Muito estranho Muito estranho Você e a Hunter Achar junto o corpo Eu tenho que dizer Que vocês dois Me deixaram com medo Eu achei que vocês iam me matar Ou você ia matar Eu né Ou o alemão Ou é você e o alemão Vocês estavam juntos Aonde foi encontrado o corpo? Bem no meio Acho que foi mais pro meiozinho Mas sinceramente Eu não sei Eu subi com o Marechal Eu subi com o Marechal Porque ele saiu da descontaminação Sedento Correndo atrás de mim Sedento nada Alemão Vem cá alemão Vem cá Mata Eu saí vazado Só queria dizer Que a última pessoa Que eu vi Foi a Churuxi Lá no laboratório Sim eu fui fazer o scan E aí ninguém Estava lá perto É eu saí Quando você estava Lá na luneta E aí eu vou botar No Churumão Que eu acho que é o Churumão Eu estou achando Que é o alemão E a Hunter Porque os dois estão me acusando Desde a hora que o jogo começou E estão andando de duplinha E acharam o corpo lá em cima Junto Achamos um corpo Achamos um corpo Muito específico Ô seu animal Como é que eu ia ter matado o cara Se eu estava subindo junto com você Ô seu retardado Então por que vocês estão me acusando Eu estava junto com vocês Eu não estou entendendo Essas acusações Sem fundamento Ninguém falou nada do Ninja Mini Cara Exato Exato Ah começou Eu quero que o Ninja Mini O que você não falou nada A partida toda Eu tenho meteoro Vem fazendo asteroide Eu vou dar skip Vem fazer asteroide Eu vou fazer agora Só vem Não era eu antes fazendo Se alguém Vem fazendo Vou fazer agora essa merda Novamente o JP Matando as pessoas E eu sendo acusado Só que agora O Ninja Mini Isso JP Sabota iluminação Agora ele vai fazer o asteroide É então A gente sabe Que o Ninja Mini Não é Está provando a inocência Vai sobrar Para mim Então a gente vai ter que matar Os dois aqui Só que falta 16 segundos Boa Isso JP O JP fechou a porta A gente tem que matar eles Aqui agora Ai Ai vou seguir o Ninja Mini Tomara que o JP Mata lá embaixo Vai Pronto Ai Boa 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 Nossa Mano Nós sabia que nós tinha que matar os dois Que eram as duas provas E cada um seguiu um Boa Boa Muito linda esse viral Nossa Essa foi muito boa Muito joio Muito joio Nossa Viu Para ganhar Eu preciso do impostor decente Não que você entregue no início Não me matar né Para ganhar Oh Estamos limpos Somos do bem Torcer para não morrer Ó Thaís já não está se mexendo Eu não gosto disso Fazer o download Dos nossos arquivos Estamos na cafeteria O lugar mais Perigoso do jogo Bom O alemão Eu e o xeramó achamos um corpo Sim Alô Sim Alô Alô Eu fui lá para os escudos Eu desci Alemão Onde é que estava o corpo Ele estava lá na navegação Ah Eu votei no cenouri Tá Azar Eu votei no cenouri Eu vou botar no chip Porque ele vai ficar falando que sou eu para sempre Eu estou com preguiça Cara Eu não entendi nada É a melhor discussão Para de votar Cacete Gente Vamos conversar Aqui é o tribunal Eu estou sem Ah Mataram o JP Eu estava indo lá para o Shield Na hora que é feio Eu até agora Eu até agora Não errei bandido Eu acho que é o cenouri Então o Taz não matou ele primeiro Só que eu não posso se livrar Porque ele pode ter o segundo assassino Então Ô ninguém Onde você estava? Eu estava na comunicação Eu estava fazendo o download Ah Não é o ninguém não Não é o ninguém não Não é o cenourita Estou perguntando É o cenourita Não é o cenourita Vamos botar no cenourita Foi no cenourita Então Beleza que é o cenourita É o cenourita Não, não tem como É ele Não, não, não É ele Só pode Olha ele Olha ele ali Não Tá Olha ele ali Alá viu ele o calmo E o cenourita Vocês votaram o cenourita Não Mano Fica de olho no alemão O alemão botou de graça o cenourita Eu fiz até O alemão não foi O alemão não foi Estava comigo A gente Ok Temos discussões Eu gosto de briga Eu gosto de briga Vamos ligar esses fios aqui Que não pode deixar nenhum fio desencapado Faltou passar uma fita isolante ali Ok Vamos transferir os nossos arquivos Bom O alemão Eu estava com ele Aparentemente Não foi ele A não ser que ele matou E voltou Acho que é muito difícil Ele ter feito isso Acho muito difícil Ele ter feito isso Ah Temos ainda Dois impostores Tem Olha o cenourita aqui Sai pra lá Ninguém parece o capeta Foi o Thais O Thais matou na minha frente Mano O Thais matou na minha frente Ele matou porque ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Mano O Thais matou na minha frente Matou na frente Matou na minha frente Eu falei Por isso que eu não salvei o Thais naquela Porque ele podia ser servido E o alemão E o alemão morreu Bandido não fala nada Bandido cala a boca Tava escuro Tava escuro O alemão morreu O único cara que viu pro alemão Foi o cenourita Eu posso confirmar O que foi? O que foi? Saiu de lá o Thais E o alemão Ali no comando da nave Eu e o Thais desceu Eu parei pra fazer uma quest O cenourita subiu Foi o único cara que subiu Perto do alemão Foi o cenourita Tá É o cenourita também Mano O Thais e cenourita Então expulsa o Thais É a gangue do pisorita Isso é muito infundado Porque tinha um cara atrás do alemão junto Quem era? Quem era? Se tivesse matado o alemão Eu não vi Era o amarelo Era o Del É o Del Eu tava com o alemão Eu podia ter matado ele sozinho Eu desci com o Thais Porque eu achei que o Thais era inocente Você subiu o corpo do alemão Pra ele ser morto Mágica, né? Ihhh Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Deixa eu falar Ah, vamos Deixa eu falar O Thais tá limpando O Thais tá limpando O cenourita, velho Não, não, não Se o Del Se o Del tava com o alemão O alemão morreu E ele não se lembrou Não, eu quero saber Mas eu vou pedir audiência Não, beleza Não tem acudação pro cenourita Beleza, vamos deixar o jogo seguir Mas depois vocês pensam Não, já vou pedir voto no cenourita agora Cara, já vou pedir voto no cenourita agora Olha lá, olha lá, olha lá, olha o bandido É o cenourita, mano Bom, nossa, o Thais, ele assassinou na minha frente O Thais, ele assassinou na minha frente Não acredito que ele foi capaz de fazer isso Ai, preciso de mais uma vez O que que foi, Thais? Ó, mano É pra votar no cenourita, mano Peraí, 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 peraí Alguém mais morreu? Morreu, ninguém Não, eu morri antes já Eu morri antes Foi ele que foi revelado Já votei no cenourita, mano Ele me olhou estranho ali Peraí, peraí, peraí Deixa eu falar É simples, se não for cenourita sou eu Acabou Isso é verdade Não, vota no cenourita Eu ariei a cara de bandido A cara de velhante Eu acho que a voz é muito chata Se não for tal pessoa, é tal pessoa Vamos fazer duas votações direto Deixa o jogo seguir Ninguém morreu agora E ninguém fez a título de suspeito Ele tá chutando porque ele quer Não, eu tô chutando Porque tu é bandido Você tem que mutar, você tá morto, Thais Cala a boca É verdade, é verdade Tá dependendo muito claro Morto não fala, bandido Morto não fala Ó, deixa eu falar uma coisa Eu vou pagar pra ver Cara, aqui é detetive, mano Aqui é detetive 24 horas Vou pagar pra ver É o cenourita É o cenourita O cara tira esse bagulho do cu É, velho Nossa Detetive, malandro Detetive, chip Detetive Ô, cenourita Cenourita, você fala Não, não vamos votar Que porra é essa de não vamos votar, caralho Mano, o Thais defendendo o cara pra caramba Exato O Thais parecia defendendo o cara O Thais era pra tá morto O Thais, ele não fala Quando ele tá jogando normal Na hora que ele tá morto Ele defende a questão O Thais podia Eu tenho certeza Que ele ia ganhar Aleluia